Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o Top do Mês que é aquele vídeo que eu separo as coisas mais iradas que eu usei, que eu comprei, que eu assisti, que eu ouvi coisas que de fato valem a pena serem indicadas pra vocês eu junto todos nesse vídeo aqui do Top do Mês e cara, é aquele vídeo só com dica boa inclusive eu vou deixar a playlist do Top do Mês aqui em cima no card se você não assistiu, vai lá porque além de falar quais são as peças eu falo de onde há loja, enfim, dou aquela dica completa pra você sair aqui do vídeo não só ter uma dica legal, mas como você saber também onde você pode encontrar, enfim então se você curte conteúdo de moda, cuidado, o lifestyle masculino caiu de paraquedas aqui nesse vídeo cara, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês nesse Top do Mês é esse casaco de moletom azul que eu tô usando pra gravar esse vídeo eu pirei nesse casaco, ah Thiago, mas a gente tá no verão teve um vídeo aqui no canal que eu gravei com outro, parecido com esse aqui que eu tenho, um verde e aí eu li nos comentários um cara lá falando, pô, um calor danado dá até um nervoso ver você com esse casaco o que que acontece? Aqui onde eu moro, no casa, geralmente quando eu vou lá embaixo no laude, assistir filme, ou às vezes eu trabalho de lá, que tem um co-working o ar-condicionado aqui fica sempre no 17 então mesmo a gente estando no verão, às vezes é um frio danado lá embaixo então eu vou com o casaco porque, né, não vou ficar passando frio lá esse daqui, ele é da Bau, eu até mostrei pra vocês lá no meu Instagram no dia que chegou e aí, gente, é isso, é um casaco oversize eu nunca tinha usado nenhuma peça da Bau e eu gostei mais do corte, do caimento deles esse capuz aqui, gente, olha isso sem economia de tamanho de capuz, sabe, né, aquele capuz que a gente bota e fica assim, sabe é um capuz mais armado, enfim, muito estiloso o casaco inteiro então fica a minha dica, eu sei, a gente tá no verão, mas olha, esse aqui é um estilo de casaco que não vai sair de moda, tanto por conta da cor dele, não tem muita estampa, só tem aqui escrito Bau Cloth é um casaco oversize e peças oversize, gente, elas vão ficar aí com a gente um bom tempo eu não consigo nem ter ideia de quando as peças oversize vão sair do nosso guarda-rupa masculino inclusive, esses dias eu mostrei lá no meu Instagram alguns destaques do desfile da Dior no dia que aconteceu o desfile da Dior, eu peguei, eu assisti o desfile e aí eu peguei algumas tendências que eu achei que foram destaques no desfile da Dior e as peças oversize estavam o quê? marcando presença ali, oversize junto com sobreposição tinha também animal print me segue lá no Instagram, porque eu também falo sobre esse conteúdo de moda, cuidado, o lifestyle masculino lá pelo Instagram, meu arroba tá aparecendo aqui na tela, mas o link tá aqui na descrição também então corre lá, já me segue, porque tu não vai se arrepender segunda coisa que eu quero indicar, e aí gente, quando eu digo que tem conteúdo que eu crio lá no Instagram e eu não crio aqui no YouTube, conteúdo que eu crio aqui no YouTube e eu não crio lá no Instagram eu já tô um bom tempo usando essa escova aqui pra poder fazer skincare de manhã e à noite também mas geralmente eu mostro pra vocês só a minha rotina da manhã lá aliás, se vocês quiserem que eu mostre a rotina da noite lá do skincare também pode me pedir aqui, ou me pede lá, que eu vou até com o cheiro de sabonete que eu uso que eu posso passar a gravar a da noite também eu geralmente uso essa escova lá e vocês já me perguntaram várias vezes só que eu falei que eu tava testando essa escova e quando eu tivesse uma opinião eu ia falar pra vocês, né? essa escova aqui, gente, é uma escova pra gente poder fazer a limpeza ela faz uma limpeza e uma massagem na pele a marca dessa escova aqui é a Foreva e aí algumas pessoas falam, ah, essa escova aqui é uma escova fake e tal porque tá pegando como base a Foreo mas, gente, isso aqui não é uma escova fake, não é uma falsificada, não é uma marca diferente essa aqui é da Foreva, tem a da Foreo e tem a da Foreva são marcas diferentes, não quer dizer que essa aqui é réplica, não que realmente essa daqui é muito mais barata essa daqui eu comprei, foi até junto com a minha irmã a gente comprou duas por R$25 e aí a da Foreo é bem mais cara, R$300, R$400, enfim eu nunca usei uma da Foreo, mas eu vou dizer dessa daqui da Foreva ela é uma escova de silicone, ela tem aqui várias cerdas de silicone um lado é mais macio do que o outro e aí o que acontece? por conta dessas cerdas, além dela fazer uma limpeza ela também faz uma massagem ultrassônica por quê? ela tem um botão aqui, ó, que na hora que aperta eu vou até botar aqui perto do áudio, ó, vou ligar tá vendo? ela vibra e aí no que a gente vai passando no rosto, ela vai massageando tem um mais ou menos, conforme a gente vai aumentando são três, é, três potências uma mais fraca, uma média ou uma muito forte muito forte assim, né? uma que vibra mais e aí a gente vai fazendo essa limpeza no rosto e aí, além dela limpar e essa limpeza, é, essa massagem ultrassônica ela ajuda a fazer uma limpeza mais profunda da pele ela faz uma massagem que ajuda na circulação sanguínea ela ajuda a combater a flacidez e claro, né, a gente tem espinha, cravo, essas coisas porque como vai fazendo uma limpeza mais profunda ela vai tirando aquela oleosidade, o sebo, né de dentro dos nossos poros de uma maneira um pouco mais profunda do que se a gente estivesse fazendo só com a mão eu tô usando essa escova aqui há dois meses eu comprei ela em dezembro e aí eu usei dezembro e tô usando agora em janeiro olha, eu tenho gostado bastante e eu senti a diferença na minha pele a pele, a sensação que eu tenho é que ela ficou mais, é, mais fina e mais lisa, sabe, com mais macia no que passa a mão assim é diferente de quando a gente lava só com sabão então, aí ela é recarregável aqui atrás, ó, tem uma tampinha que você tem que guardar essa tampinha aqui tem cuidado com ela é uma tampinha de silicone porque ela é resistente à água, né a gente tem que lavar eu boto o sabonete aqui do rosto e aí passo no rosto e tal e aí depois eu lavo ela ela, assim, ela é resistente à água gente, coisas resistentes à água é diferente de a prova d'água posso lavar ela que ela não vai estragar então guardar essa tampinha aqui é muito importante pra evitar que caia a água aqui tanto quando você estiver usando ela quanto na hora que você estiver limpando também porque aqui, ó, essa paradinha quando tira é onde a gente pluga pra poder carregar porque ela é a bateria e aí pra recarregar, ó você tira a tampinha aqui atrás pluga aqui e aqui você vai encaixar em alguma tomada que você tenha USB ela não vem com a parte da tomada ela só vem com o cabo na hora que compra ela e ó, ela vem nessa nesse compartimento nessa case aqui de acrílico é isso eu indico eu, pra mim ela tem sido um diferencial e eu tenho gostado não é só um sei lá uma esponja qualquer uma escova qualquer que passa no rosto eu de fato tenho sentido a minha pele diferente mais lisa mais macia então fica a minha sugestão aí essa escova aqui da Forever terceira coisa que eu quero indicar nesse vídeo eu acho que eu já até falei sobre isso em outro vídeo aqui no canal caso eu já tenha falado eu quero falar de novo caso eu não tenha falado eu quero falar sobre esse acessório aqui que é o Bucket Hat que é aquele chapéu de ovo chapéu do seu madruga enfim eu até gravei um vídeo aqui pro canal eu não sei se ele já saiu se ele vai sair falando sobre tendências do BBB22 tendências masculinas que estão sendo usadas lá no BBB22 e eu vi que esse Bucket Hat tem sido usado direto lá pelo Pedro Scooby pelo Paulo André e eu vi o Rodrigo usando também e aí eu queria falar sobre ele aqui no canal porque cara esse Bucket Hat aqui eu usei demais na minha viagem pra Jericoacoara porque ele é um ele é um acessório bem versátil dá pra usar no dia a dia dá pra usar na praia dá pra usar pra sair dá pra usar pra balada e tem gente de todos os valores tipo esse aqui da Leves eu acho que ele foi uns 300 e pouco tem deles sem marca nenhuma que dá pra usar que tem um estilo legal o tecido dele é tipo uma sarja sabe um brim tem vários aí já vi em feirinha lá em Jericoacoara eu vi naquelas barraquinhas de praia tava 15 ou 25 reais cada um tinha de várias cores diferentes então fica aí a minha sugestão de acessório pra você dar um up aí no seu visual um up no seu estilo aproveita que a gente está no verão daqui a pouco vem o carnaval ok que o carnaval não vai ser ainda aquele carnaval que a gente está acostumado mas de repente é uma se você vai pra uma piscina pra um churrasco na casa alguém da sua família alguém próximo né que você já esteja passando esse período junto não vai fazer nenhum tipo de aglomeração enfim quiser usar um chapéu desse né aproveitar a temática do carnaval é o que eu falo aqui no canal o carnaval é uma boa pra gente experimentar tendências que a gente tem vontade de usar e de repente não tem coragem porque no carnaval meio que está tudo liberado é carnaval né então as pessoas encaram algumas coisas como fantasia e aí você pode usar ali e né vai que você curte e começa a usar aí botar mesmo pra usar no teu estilo já dei essa dica também pra fazer isso com shoulder bag com pochete porque né o carnaval dá pra gente usar meio que está liberado a gente usar um pouco mais no look no estilo então quero indicar pra vocês aí um bucket hat cara tenha um acessório desse no seu guarda roupa ainda mais pra praia piscina ele dá uma sombra legal então além de te dar um estilo ele também te protege no sol dá um conforto ali porque a sombra pega até o olho então cara vale muito a pena então o bucket hat que eu quero indicar aqui nesse vídeo e como vocês gostam quando eu indico um livro uma música um EP um seriado um filme nesse top do mês eu quero indicar um seriado pra vocês que é o The Shannara eu engoli as duas temporadas desse seriado assim em uma ou duas semanas mas assim gente eu me amarrei demais esse seriado ele é da Netflix e ele tem tudo que eu gosto em um seriado em um filme lembrando que eu nunca dou spoiler aqui eu só digo sobre o que é o seriado pra você saber se você vai curtir ou não o seriado ele conta a história da terra anos na frente muitos milhares e milhares de anos na frente quando a tecnologia já não existe mais e a magia voltou a ser praticada e aí a raça que desponta como dominadora das outras raças não é a raça humana dos homens é a raça dos elfos e eu me amarro em seriado filme que tem elfo e a raça humana assim como os gnomos os orques são raças mais raças inferiores então que estão sob o comando dos elfos e aí na história do seriado tem uma prisão que é dentro de uma árvore que é a Elkris que é onde estão presos os demônios só que acontece uma parada lá que os demônios começam a se soltar e aí começa aquela luta né pra poder prender os demônios de novo porque essas raças meio que essas que eu falei aqui os elfos tem os anões tem os orques tem os homens eles vivem em guerra entre eles mas assim é meio que uma guerra justa sabe não é que é uma guerra justa como que eu vou dizer não é que vai eliminar todo mundo sabe é da mesma forma que de repente a gente vive em comunhão com animais selvagens cada um no teu canto então beleza tem a selva onde ficam os animais e tem a cidade onde a gente fica e aí no seriado é meio que isso tem o lugar que os elfos moram os homens moram os gnomos e aí quando eles se encontram dá merda mas assim se não se encontrar cada um tem o seu lugar seu espaço no mundo mas os demônios não eles vêm varrendo tudo e eles querem acabar com tudo que existe em todas as raças o seriado conta essa história e aí óbvio né que tem os principais e aí a gente acompanha a trajetória de três heróis né nessa luta aí toda e esses três heróis são uma é a Amberly que ela é uma princesa élfica tem o Will que ele é híbrido ele é metade homem e metade elfo porque o pai dele era elfo e a mãe dele era humana então por isso que ele é híbrido e tem uma nômade que é a Eretria que ela é humana então são esses três aí que se juntam não tão junto porque de início eles não se dão muito bem mas enfim gente o seriado é maneiríssimo se eu continuar falando eu vou dar spoiler eu curti demais é um seriado que eu não escutei ninguém falando dele por aí mas apareceu pra mim nos sugeridos lá e como é o estilo que eu gosto eu assisti me conta aqui embaixo se você já assistiu esse seriado o que você achou me fala se você também gosta desse estilo de seriado que mistura fantasia a parada meio apocalíptica é o estilo de seriado de filme que eu gosto então é isso se você assistiu esse vídeo até o final comenta aqui embaixo chapéu de ovo que eu vou saber que você assistiu até o final me deu essa moral que isso é muito importante pra mim não esquece dias de vídeo aqui no canal é todo domingo terças e quintas se você quiser fazer parte do grupo do Telegram e do grupo de transmissão lá do WhatsApp os links estão aqui na descrição do vídeo e é isso me segue lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo fui! tchau